Oi, qual o seu signo? Deixe aqui nos comentários. Hoje eu trouxe uma lista com vários criminosos e o signo deles. Pra começarmos nossa lista, temos o signo de Sagitário, que é basicamente o signo do Ted Bundy, criminoso que tirou a vida de mais de 30 mulheres e cometeu atrocidades com ela durante enquanto elas ainda estavam vivas. Você é do signo de Peixes ou tem alguém conhecido que seja? Peixes é basicamente o signo de John Grace, que era conhecido como o palhaço assassino. Na casa dele, enterrado no chão, foi encontrado diversos corpos. Basicamente, 29 meninos, todos eles homens, foi encontrado enterrado no chão da sua casa, no quintal, no quarto, porão. Aonde desse pra enterrar, o John tava enterrando, hein?